Música Vem das pessoas que estão a chegar, Muito bom dia, boa tarde, boa noite, eu sei que vêm de diferentes regiões, porque eu estive a ler aqui a lista de inscritos de África, de todo o continente, aliás, entre as regiões, desde as Caraíbas, também da América do Sul, vem aqui da Ásia, da Europa e de outras regiões do mundo, por isso agradeço a todas e todos a vossa presença nesta série de sessões sobre inovação, que organizamos com a Organização Pafo, eu trabalho para a Coleado, uma associação sem fins lucrativos dos operadores, do setor, temos aqui a DLDG, também aqui, Jeremias Knops, que falará no final para as notas da conclusão, temos também um tópico nesta sessão, número 14, que é a Resiliência Climática, Práticas das Inovações das PMEs do setor, porque uma parte, em presencial, é realmente termos aqui práticas que são partilhadas, das dos agricultores, das PMEs, relativamente às medidas que estão tomadas na Resiliência Climática, compreendendo, sabendo quais são os motores de sucesso, que podem depois ser copiados e reproduzidos, e por isso que estamos aqui para partilhar, e temos também algumas pessoas que vêm de organizações, como vocês próprios, que dão apoio aos empresários, para os ajudar a crescer e para serem mais eficientes. Para isso, sem mais delongas, eu passarei a palavra à próxima pessoa que segue, esta sessão, informo também que está traduzida para inglês, português e francês, evidentemente podem decidir qual é a língua que querem ouvir no globo que está em baixo, ou um ícone de globo que está em baixo, clicam e aparecerá, no caso do canal português, clicarão em português e ouvirão esta sessão em português. Poderão colocar também os vossos comentários, comentários ou outros, todas as informações que quero informar aqui no chat, e sem mais delongas, dizer há pouco, gostaria de passar a palavra ao Dr. Babafel Solico, da Organização dos Agricultores da África Ocidental, uma parte, um parceiro desta nossa série, desde já agradeço a sua presença aqui, aqui no Pafo. Sei que não é difícil, o Dr. Babafel, a mim é ou desconhece muito todo o setor da agricultura, tanto a título privado como público, foi CEO de uma aliança de agricultores, mas também CEO do Cash Alliance, e diretor executivo da corporação de investimento energético africano, e por conseguinte é uma pessoa que conhece muito bem o assunto, está aqui para dar esta primeira nota de abertura desta sessão, e falámos sobre um tema que a todos nos interessa, a Coleadas, trabalho juntamente com a Pafo, nesta área, porque investe muito nestes pequenos negócios, nos pequenos agricultores, e por conseguinte o Dr. Babafemi tem a palavra. Muito obrigado, muito obrigado por esta introdução, boa tarde, ou bom dia, boa noite, a todas e a todos vós, todos aqueles que estão aqui conosco, dou-vos as boas-vindas a este programa. Esta sessão de inovação é uma série sobre empresariado, e juntamente com a Pafo, esta série tornou-se, aliás, num programa muito importante, que continua a atrair muitas partes interessadas, dos sistemas do setor empresarial, falámos hoje aqui de resiliência climática, sobre as inovações, as medidas inovadoras que têm vindo a ser tomadas, tal como já aqui foi referido. Isto porquê? Porque o agrifood é um dos setores mais vulneráveis à alteração climática e aos impactos da alteração climática, às temperaturas, às inundações, às chuvas intensas, às secas prolongadas e temperaturas elevadas, e por conseguinte aqui temos que pensar na questão da biodiversidade e da segurança alimentar. De acordo com o relatório que foi publicado sobre a alteração climática do IPCC, a alteração climática ameaça a segurança alimentar, ameaça a segurança hídrica, com a consequente perda em várias matérias para todos. E por conseguinte temos que aqui juntar esforços para enfrentar o desenvolvimento sustentável, para pensar no desenvolvimento sustentável. A alteração climática demonstra que afeta negativamente a produção agrícola, com impactos negativos, para a produção de carne, cereais, em algumas regiões e com algumas questões positivas, em outras regiões. Depois temos que atacar o problema a diferentes frentes. E precisamos, todos, todos sabemos que é preciso mais resiliência, é preciso desta transição carbónica. Temos que investir em sistemas de prevenção da fraude, por exemplo. O envolvimento das PMEs tem que aumentar, tem que ser feita a partilha de melhores práticas na área da residência climática. E por razão é que esta alteração climática impacta tanto a cadeia de valor. Porque precisamos, afeta, isso nós sabemos e por conseguinte temos que nos juntar, cerrar fileiras. As PMEs também devem participar nesta transição para uma economia de baixo carbono, para assim apoiarmos uma economia sustentável. Há várias opções de mitigação que servem para reduzir, por exemplo, o desperdício de alimentos. São eficientes em termos de custos. As PMEs do setor agrícola e alimentar também contribuem para mitigar a alteração climática, os impactos da alteração climática, protegendo, neste caso, da agricultura, das terras e das explorações das consequências da alteração climática e promovendo a produção de culturas de qualidade. Assim aumentando, ou tentando aumentar as receitas e o volume de negócios. São todos os elementos que irão ser discutidos nesta 14ª edição. Aqui partilhando histórias de sucesso de como, que medidas têm vindo a ser tomadas para enfrentar a alteração climática e quais são as inovações, as principais inovações. que empresários e inovadores podem adotar. Nós estamos aqui para apoiar o setor empresarial, o setor agrícola e vamos partilhar convosco também o tipo de incentivos que podem ser conseguidos para a aquisição, por exemplo, de melhores competências técnicas. Nesta área da licença nós apoiamos os todos aqueles que pretendam levar a cabo ou realizar medidas ou concretizar medidas de mitigação e continuaremos a fazê-lo através de apoio às organizações e apelo aqui a todos os participantes para contribuirem para esta discussão colocar perguntas que nos falem daquilo que tem vindo a ser feito a vosso redor para podermos assim em conjunto poder ultrapassar as consequências advindas da alteração climática. Desde já os meus agradecimentos pela vossa escuta. Muito obrigado doutor do Dr. BFMI e claro que iremos com todo o prazer partilhar aquilo que a Pafo está atualmente a fazer nesta área da alteração climática ou que está a aprender a fazer nos próximos meses. Nós temos também um site muito bom muito rico com muitas informações mas iremos também partilhar convosco alguns dos documentos principais da Pafo. Ora pois iremos referirmos a alguns dos tópicos que foram aqui referidos pelo Dr. Baban Fakou mas primeiro vamos começar por ouvir alguns dos representantes de empresas e temos aqui três neste primeiro painel vamos começar com o Peter o Peter Mnieko que é cofundador de Mandolis Energy no Uganda vocês têm mais informações e eu aqui direi apenas algumas palavras mas o Peter aposta é uma startup de produção da energia limpa concentrando-se no desenvolvimento de novas tecnologias e abordagens que dão apoio à produção da energia barata e para o fazer tem parceiros fortes e certamente espero que possamos trabalhar em conjunto todos os tipos de soluções que apresenta esta empresa a empresa de Mandolin foi reconhecida pelo Fórum Económico Mundial como um inovador tanto por resiliência e humanitária porque trabalha muito naquelas áreas dos refugiados em acampamentos mas também nas soluções relativas à economia circular uma daquelas áreas que muitos nos interessam e está também na lista dos principais projetos de produção de energia em África para trazer energia para as zonas rurais energia renovável ao menor custo possível utilizando uma abordagem de desperdício zero economia circular e produzindo também biofertilizantes promovendo a agricultura inteligente e todas as soluções inovadoras e resilientes para a substituição dos combustíveis fósseis sem mais tardar desde já agradeço a sua presença hoje aqui também neste painel eu sei que também tem muito o que fazer Peter faz favor tenha a palavra agora Peter Peter Nieko do Uganda repito muito obrigado a todas e a todos é um prazer estar hoje aqui convosco eu vou partilhar aqui o meu ecrã e o meu ecrã e estamos agora a ver muito boa tarde bom dia boa tarde aqui de Uganda da África Ocidental eu vou tentar falar pausadamente para que todos possam acompanhar a minha apresentação vou falar-vos então sobre renováveis híbridas e sobretudo a forma como nós reunimos como compomos várias abordagens para criar energia gerar energia e então apostamos nesta forma híbrida e evidentemente com com soluções holísticas para termos assim uma energia fiável sustentável e barata e barata que é muito importante também começando então por falar sobre o futuro ora estamos hoje aqui todos hoje porque queremos um futuro mais sustentável no mundo em que vivemos e esperamos e temos a esperança de que assim seja algo em que nós também acreditamos bom sabemos que há alguns desafios que devemos enfrentar sabemos que a população mundial é muito grande nem todos têm acesso a energia ou energia de todo e sabemos quanto é que cada pessoa poderia gastar gastar em termos de energia há mais partes há partes no mundo é que se consome mais energia do que noutras África Ásia América Latina Caraíbas aqui três quartos de milhões de pessoas ou seja que vivem sem 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 eletricidade e 250 milhões são crianças que não têm acesso à eletricidade e aqui evidentemente a vascularidade torna-se um problema de saúde bem como outras áreas e nestas zonas nesta parte do mundo que estamos a analisar quase dois terços das pessoas trabalham com pequenos agricultores para estes pequenos agricultores o maior problema aqui é que quando não têm acesso à eletricidade não conseguem processar os seus colhetes e por consequente devem vender a produção a baixo custo porque não está transformada e por consequente não traz aquela mais-valia extendida estes pequenos agricultores sobretudo em África são mulheres e sem acesso a fonte de energia fiável sustentável tal como acontece nas áreas urbanas é muito difícil para estas mulheres poderem avançar e perdem-se assim colheitas sem serem transformadas depois da colheita secam porque é preciso secagem é preciso muitas vezes refrigeração mas para além disso utiliza-se muita madeira ou muita lenha para cozinhar para e também isto tem um custo o custo em termos tempo porque quando alguém passa três horas do dia a tentar e encontrar lenha para cozinhar muitas vezes é um desafio e muitas delas são muitas dessas pessoas são mulheres e crianças e quando se cozinha com lenha é como estar a fumar dois maços de cigarro por dia estão a ver aqui na imagem eu sei que este é um grande problema e por isso nos concentramos na solução para estes problemas e aqui vemos que apesar de todos os problemas vemos uma oportunidade e quando pensamos sobre isto no acesso à energia está no futuro presente digamos há um problema há uma solução é preciso resolver e há aqui uma oportunidade para investir e evidentemente a ligação à rede é realmente um dos maiores desafios para as comunidades rurais poucas estão realmente ligadas à rede ora tudo isto se junta o facto de cada vez mais florestas estarem a ser destruídas o tal desmatamento ou desflorestação porque a lenha é utilizada não só para para cozinhar mas também para para a construção e entretanto deixei de ouvir o orador infelizmente ah peter eu não sei parece que o peter ficou com um problema de ligação ah agora voltou capaz de utilizar dizia estão a ouvir-me agora estamos a ouvi-lo novamente sim 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 agora voltou o peter teve um problema de ligação à internet voltou agora muito bem perdemos o peter voltamos a tê-lo novamente quando falamos da agricultura da agro-business utilizando os resíduos para criar energia acrescenta-se valor à agricultura para produzir por exemplo os fertilizantes para aumentar as colheitas mas também criando aqui empregos nas zonas rurais evidente isto serve para serve como do motor da economia apesar dos problemas vejo aqui muitas oportunidades ora infelizmente a ligação do peter está bastante má e nós temos que pensar fora da caixa lógica quando se fala pensa por exemplo em secagem será que vamos pensar em comprar uma ferramenta uma máquina de secagem que custa muito dinheiro não vamos ter que ir a fabricar e aqui está um exemplo simples como aqui um secador é um secador das espigas de milho solar acima evidentemente do solo para não estar exposto a qualquer praga expondo aqui o grão à secagem aqui é limpo uma secagem limpa é simples mas funciona ele traz aqui o calor do sol e infelizmente estamos a perder a ligação do peter aqui reduz-se o teor de umidade retiram-se aqui as impurezas isto significa que o grão neste caso o milho poderá depois ser vendido com um valor mais elevado clientes a nível internacional e o que precisam os agricultores precisam de energia de maior qualidade precisam de mais energia e acesso a toda uma série de ferramentas para a sua vida mas também para o seu setor mas temos que pensar nesta questão de forma holística o que é que nós fazemos na nossa empresa nós concentramos-nos muito na gasificação no facto de haver aqui muito desperdício seco imaginem o arroz ou quer seja peilha ou risoto ou o que quer que seja há ali muito arroz a ser utilizado ora bem para trás ficou a casca do arroz um terço aliás do arroz que cresce está aqui e isto pode ser uma fonte de combustível para gerar eletricidade e é este é o nosso trabalho que estamos a fazer em zonas rurais temos aqui os projetos de gasificação que depois podem ser ligados às mini redes de eletricidade das comunidades rurais e aqui em termos de preço baixo e a quantidade necessária há nove anos que trabalhamos aqui nesta questão aqui temos o powering agriculture que significa empoderamento da energia temos os serviços temos a colheita temos os serviços de transformação temos a produção da energia a produção da farinha triplicando aqui o rendimento os desperdícios depois podem servir para gerar eletricidade energia para a produção de alimentos e fazendo as pessoas evidentemente tornando estas pessoas mais felizes nestas comunidades onde vivem e temos empresas a nível mundial que compram depois as produções destes agricultores e nós trabalhamos em comunidades rurais ajudando-as atualmente o nosso impacto é muito positivo combinação de todos os projetos temos beneficiamos cerca de um milhão de agricultores ou pequenas agricultura familiar evidentemente contribuímos para retirar cerca de um milhão de toneladas de CO2 anualmente graças aos biofertilizantes que produzimos e são utilizados e estamos a crescer no mundo inteiro estamos a desenvolver também nossa atividade na África do Sul Botsuana Cânia na África Ocidental e vamos começar também a desenvolver as nossas atividades na Nigéria mas também outras partes da África Austral na Tanzânia etc por isso vamos avançar de forma pan-africana Europa do Sul também e depois virão outras partes do mundo agora resumindo quando tivermos estas receitas necessárias que serem para a criação de emprego esta forma política de trabalharmos apenas posso dizer que o céu é o limite e que três palavras importantes que é o que quer que façamos tem que ser barato para todos deve ser fiável deve ser da mesma qualidade como em qualquer outra parte do mundo que se trata de eletricidade ou de cozinhar ou do que quer que seja da transformação deve ser sustentável nós devemos poder digamos reproduzir o que estamos a fazer eternamente e é isto que eu tinha a dizer muitíssimo obrigado e estou pronto para responder a quaisquer perguntas muito obrigado Peter ora nós vamos ouvir os diferentes oradores e depois abrirei o debate e vão poder à medida que vamos avançando colocar as vossas perguntas no nosso chat ou no question and answer naquele ícone que tem Q e A e agora e agora vamos sem mais tratar de ouvir Fraser Antondo cofundador da Forest África na Zâmbia anos da Zâmbia muito experiente na gestão de cadeia de abastecimento agência de desenvolvimento multilateral setor privado e público muita experiência financiamento muito difícil sobretudo quando se trata de práticas e medidas de resiliência e eu espero que me esteja a ouvir bem porque a Axel acaba de me dizer que eu também devo falar um pouco mais pausadamente mas Fraser vai partilhar connosco o modelo do valor acrescentado dos recursos naturais da gestão dos recursos naturais que é uma parte essencial eu estou a ouvir um barulho de fundo e sobretudo produtos florestais que não sejam madeira então falou-se há pouco das práticas de agricultura inovadoras sem mais tardar dizia e o nosso técnico há um barulho de fundo muito alto barulho de fundo mas Fraser Andondo tem a palavra muito obrigado eu irei partilhar a minha apresentação cá está então mais uma vez meus agradecimentos Fraser Andondo diretor aqui da Forest Africa Zambia Limited é para mim um grande prazer estar aqui perante vós para fazer esta apresentação para aqueles que fazem parte desta sessão e que não conhecem Papa Fraser é aquilo que vocês veem aqui à direita no canto superior é um fruto que está no canto superior direito bem eu acredito que todos concordaram comigo dizendo que tanto as áreas rural da Zambia mas quase toda a África esta é composta por uma agricultores pequenos agricultores que vivem a sua vida que depende da agricultura de qual dependem a economia de qual dependem e evidentemente com consequências grandes quando há para as colheitas quando há secas quando há cheias mas evidentemente estes agricultores também precisam de algo para comer e passam a cortar evidentemente as árvores para fazer a sua própria sobrevivência para cozinhar aquilo que ainda sobra e isto contribui também para o desmatamento e a biodiversidade aqui sofre e nós devemos aqui uma oportunidade de adaptação aquilo que achamos que está a conduzir estes problemas é que na maior parte das zonas rurais ou comunidades rurais as fontes de rendimento alternativas e tem falta de capacidade de adaptação e resiliência a choques relacionados com o clima ou seja quando há choques climáticos estas comunidades não sabem o que fazer para além de evidentemente abater árvores para poder sobreviver aquilo que vem aqui nestas imagens são infelizmente imagens daquilo que está a acontecer aqui na Zama mas também penso na maior parte dos países africanos há ou inundações ou há demasiada chuva ou então não há chuva toda e há secas prolongadas e evidentemente culturas ou colheitas que depois não são feitas por isso aqui temos a questão da adaptação slide seguinte aqui o que fizemos foi identificar a solução combinatando com base no princípio da biodiversidade sustentabilidade aqui frutas que são fruta neste caso frutas que estão existentes que trazem um rendimento para os membros destas comunidades morais seja um modelo de negócio que se baseia no ambiente na questão social económica é um triângulo com o potencial de melhorar as vidas da comunidade rural e contribuindo evidentemente para para a sobrevivência destas comunidades e temos estes frutos exóticos que vêm aqui nas imagens do canto inferior esquerdo que que sobrevivem nestas condições esta é uma das contribuições para o nosso sistema no continente africano é apostarmos nestes frutos que são os frutos digamos indígenas autóctones que têm estado esquecidos as pessoas habituaram-se a comer outros frutos ou outros produtos devemos voltar ao passado e pensar nestes frutos que são aqueles que melhor se adaptam a este nosso clima e e e e e e e Podemos ver para o slide seguinte o que estamos a fazer. Este slide que eu estou aqui a ver é um slide muito interessante para nós no Forest África estamos a trabalhar com uma filosofia de zero desperdícios com estas sementes de baobab que é muito comum no continente africano vemos aqui sumo de baobab de um fruto fazemos sumos óleos e até uma espécie de leite com as sementes não são todas as sementes mas parte da planta é uma forma também de devolver depois as sementes à floresta também é com as próprias cascas se aproveitam para fazer briquetes e de facto é um fruto silvestre que tem um grande aproveitamento muito aproveitado próximo slide por favor estamos a seguir um modelo que integra várias camadas e foi muito interessante porque estamos a lidar com comunidades rurais mulheres e jovens que são os primeiros destinatários destes frutos silvestres e ao tingrá-los nesta cadeia de valores estamos a criar as empresas necessárias e criar um comércio que é fundamental para a economia local o que se reflete nas economias rurais locais é um aspecto importante é notar que somos um modelo business to business de empresa para empresa nós fornecemos ao espaço regional e eles depois têm os contactos diretos com os consumidores finais e nós conseguimos as nossas receitas fornecendo estas frutos silvestres aos consumidores esta foi então uma síntese da empresa Forest Africa nós temos o Bobab que também outras o Negai também que vem da província de umas províncias da Zâmbia trabalhamos com as comunidades rurais dessa região e o que é mais interessante aqui é que estes frutos silvestres são gratuitos ou seja mesmo comparando com a agricultura os mais pobres podem participar por exemplo para o migo é necessário comprar as sementes os fertilizantes ou produtos químicos mas aqui a perspectiva é diferente até mesmo os mais pobres podem comprar estas sementes para participar nas suas atividades portanto é um negócio muito escalável conseguimos produzir 14.400 unidades por dia a capacidade instalada e em relação aos frutos silvestres há uma uma grande resiliência à seca nas zonas agroecológicas pode até ver na imprensa que mesmo em situações de seca as pessoas sobrevivem com frutos silvestres que os frutos silvestres resistem à seca e nós demonstramos que de facto estas frutas são muito fáceis de plantar temos mais de 2 mil plantações aqui assim também podemos devolver algo à floresta bom esta é uma cadeia de valor extraordinária que nós achamos que responde aos objetivos de desenvolvimento sustentável não se trata de uma parceria apenas porque temos interesses comuns mas devido à nossa capacidade de processamento de transformação acumulamos uma reserva de sementes muito significativa que contribui para as diferentes necessidades nomeadamente como voltar a plantá-las e criando assim sustentabilidade nas florestas locais e este modelo de negócio o que tem de mais interessante é que permite criar um ponto de entrada de valor para a gestão dos recursos no passado no passado falava-se em não cortar árvores e ficava-se por aí o que nós agora dizemos é dar um passo mais adiante não só não cortar as árvores mas dar-lhes uma alternativa e esta é uma das alternativas portanto podemos começar agora a plantar mais destas árvores que contribuem depois para o sequestro de carbono e que pode depois vir entrar no mercado de carbono e quando se fala de questões como a redução da pobreza e todo o aspecto social e a criação de emprego são fundamentais portanto em síntese é isto que a Forest Africa faz eu tinha 10 minutos para falar podia partilhar mais informação poderei partilhar mais informação convosco durante o debate muito obrigado a Fraser só para esclarecimento os seus mercados são locais nacionais? sim de momento nós apenas abastecemos o mercado local mas esta é a parte mais extraordinária que os consumidores aguardavam algo como isto destas frutos silvestres indígenas que possam ser aproveitados e portanto é algo que há muito esperado pelos consumidores nos mercados e temos tido excelentes resultados até ao momento muito obrigada com efeito há muito que está a ser feito atualmente na comunidade internacional e nas organizações de investigação com as chamadas culturas indígenas subutilizadas não só em termos de nutrição mas também outros aspectos para a resiliência climática muito obrigado por esta apresentação tão interessante e vamos continuar entretanto vamos vendo aqui no bate-papo no chat quais são as vossas perguntas podem responder àqueles que quiserem entrar em contato diretamente àqueles que desejarem entrar em contato convosco ou desenvolver alguma atividade conjunta bom mas vamos ficar pela Zâmbia por agora como sabem nestas sessões nós procuramos descobrir quase todos os projetos africanos não há em cada em cada sessão não temos essa diversidade e também em termos de género é importante ter alguma diversidade sim não por sessão mas de uma sessão para a outra vamos agora a Bruno Moemba fundador e diretor-geral do Panuca Farm da 5ª Panuca na Zâmbia uma produção de produtos hortícolas na Zâmbia tem vindo a estar desde há bastante tempo nas notícias que a Maris visitou essa exploração há pouco tempo mostra um interesse também em termos de financiamento de projetos ambientais para além naturalmente da horticultura propriamente dita agora partilhe então o seu modelo connosco com as partes essenciais do negócio que deverão interessar uma parte alargada da nossa audiência muito obrigado por terem gostar conosco Bruno obrigado bom dia boa tarde bom eu já fui aqui venho da Panuca Farm ou Panuca Enterprise Limited eu sou o fundador e diretor-geral desta empresa que foi fundada em 2017 no próximo slide somos essencialmente uma empresa B2B business to business ou seja fornecemos os grandes distribuidores e não propriamente não somos retalhistas e temos cada vez mais em verdade por uma forma de contratos com os fornecedores ou com os distribuidores perdão isto com vista a reduzir o nosso risco nós plantamos portanto aquilo que à partida sabemos que terá alguma procura para reduzirmos as perdas da produção e procuramos sempre mais oportunidades de exportação nomeadamente com o nível do pino em que a nossa capacidade de produção pode ser aumentada em relação ao leque de produtos aqui temos sobretudo produtos de alto valor o pepino a alface o milho doce os pimentos de três cores e também recentemente introduzimos no nosso leque de produtos abóbora menina bom porque é que eu entrei nesta área de negócio bom eu na altura em que entrei neste negócio as estatísticas mostravam que as cadeias alimentares na Zâmbia adquiriam apenas 10% dos seus produtos linhas de elevado valor e 90% era importado agora isto levantava uma série de questões questões de capacidade da parte dos pequenos agricultores da Zâmbia e essa capacidade tem essencialmente a ver com problemas de qualidade de quantidade e de falta de consistência mas também há a questão de falta de infraestruturas de produção de conhecimentos e também de competências empresariais gerais para lançar uma exploração de horticultura a minha crença é que quando falamos de gestão de qualquer empresa há quatro aspectos fundamentais que são constantes são o essencial de gestão de qualquer empresa mas agora a questão das alterações climáticas torna-se praticamente um quinto fator de produção porque se isso for ignorado o capital o empreendedorismo não chegam e eu chamo a este aspecto de qualidade quantidade e a consistência como os cálices sagrados da agricultura de qualidade aquilo que nós queremos fazer é fazer uma produção à prova de clima claro que nós queremos produtos de qualidade os clientes querem produtos de qualidade na quantidade certa mas o ingrediente essencial tem a ver com a consistência nós fornecemos cerca de quatro vezes por semana a maior parte das cadeias de distribuição mas com as várias alterações climáticas seja excessos de chuva no verão por exemplo como aconteceu o ano passado e por vezes também na época mais fria os produtos são afetados e portanto temos que tentar que a nossa produção seja o mais resistente às alterações climáticas mas ao fim de três ou quatro anos em que temos problemas de consistência a nível de produção e da qualidade nos produtos por e simplesmente porque não temos as infraestruturas mais adequadas e por isso uma das coisas que tentamos resolver é ter tecnologias adequadas à produção que não tem que ser do topo de gama o importante é assegurar que conseguimos manter enfim usar esta tecnologia que pode ser de baixa gama que é porque também é aquela à qual conseguimos ter mais acesso aqui mostro algumas estatísticas mas tal como disse o meu colega Fraser Ondondo eu não vou repetir o caso da Zâmbia perde cerca de 250 mil a 300 mil hectares por ano que está a ser perde com a desflorestação e este dos fatores é precisamente a agricultura a expansão da agricultura cortam-se mais árvores para que haja maiores áreas de exploração agrícola uma das coisas que nós tentamos fazer é que é possível fazer as coisas com impropriedades de área mais reduzida sem ter que expandir tanto a área assim em termos de energia nós funcionamos a 100% a energia solar o que ajuda também a acabar com o mito que não é possível fazer produção com a energia solar e utilizamos também outras tecnologias na nossa produção em termos do uso da água a irrigação gota a gota é uma das que utilizamos e também a recolha de águas para reaproveitamento e a reciclagem da água usada na exploração agrícola tudo isto são componentes essenciais que temos no nosso modelo de negócio e aqui mostro-vos alguns dos diferentes ambientes da produção que temos onde temos uma conjugação de estufas com campo aberto e isto mostra que consoante as condições climáticas nós podemos mudar a nossa produção hortícola sem que assim sejamos afetados pela sazonalidade pelas alterações climáticas ou seja nós não temos uma época baixa por assim dizer conseguimos ter uma produção constante ao longo de todo o ano não temos paragem e isto porque conseguimos ter diferentes ambientes de produção que vamos gerindo em função das condições climáticas aqui mostro-vos alguns dos nossos investimentos mais recentes em estufas e também uns tolos com uma área bastante alargada mais 10 mil metros quadrados que permitem também criar vários ambientes de produção nos últimos 4 5 anos é que temos vindo a utilizar este tipo de túneis ou tolos há umas entradas de ar para certas que recorremos para certas produções para certas plantações portanto tudo é feito em função das alterações climáticas e dado que temos pouco tempo eu convido a irem ao nosso canal no Youtube onde irão haver lá mais de 200 vídeos aqui mostro-vos apenas alguns deles não se surpreendam vão-me ouvir a mim a amistad panuca sou eu o Bruno só que quando aparece nos vídeos o outro nome o nome da empresa mas aqui podem ver várias formas como é possível adaptar-nos em termos de produção ao clima em termos mais resilientes portanto se forem ao nosso canal Youtube encontrarão lá estas várias vídeos que mostram aquilo que estou aqui a falar hoje aqui vemos a visita da vice-presidente dos Estados Unidos Kamala Harris à nossa exploração ela pôde constatar o que temos vindo a fazer todos os esforços que temos vindo a fazer e ela constatou também o que temos feito em termos de recolha e reaproveitamento da água somos de facto uma empresa agrícola que tem esta preocupação ambiental a nossa transição foi para uma empresa ambiental foi apoiada pelo vice-presidente do Banco Mundial também esta senhora que está aqui é vice-presidente do Banco Mundial também diretora financeira que nos visitou no âmbito de uma viagem para vencer ao nosso país para ver os vários projetos de transição que foram apoiados pelo Banco Mundial muito bem já agora digo-vos que eu escrevi um livro chamado Agricultura enquanto Negócio penso que é um livro que ele vai estar disponível na Amazon e nas plataformas daqui a umas semanas e aqui eu explico como é possível termos uma produção compatível com as alterações climáticas e era este o meu último slide saí ali o meu e-mail se quiserem falar comigo temos também uma página no Facebook muito ativa e o nosso canal no Youtube de que já falei portanto se quiserem perceber melhor aquilo que fazemos basta irem lá a esse canal muito obrigado obrigado Bruno e parabéns por esses convidados ou visitantes de alto nível que teve na sua exploração eu já vi alguns dos vídeos e são de facto muito interessantes e eu encorajo-vos a visitarem esses vídeos no Youtube e ver as várias práticas só um esclarecimento Bruno com quantos pequenos agricultores é que trabalha bom nós estamos a tentar congregar vários pequenos exploradores pequenos agricultores mas é difícil porque aquilo que nós fazemos obrigam a algum investimento nas infraestruturas de produção porque por exemplo o pepino não se pode plantar em céu aberto os contratos que temos com algumas empresas para outros produtos que nós não temos como as cebolas ou os tomates são cerca de 15 ou 20 pequenos agricultores colaboram connosco mas a consistência de produção mais uma vez é o principal desafio quando vem a chuva a maior parte destes pequenos agricultores não nos conseguem garantir o fornecimento há também problemas de energia a rede nacional na Zâmbia não chega a 30% do território portanto a energia continua a ser um grande problema para os pequenos agricultores também para a irrigação e nessa medida foi bom ouvir aqui algumas soluções em termos de energia porque esse é de facto um dos nossos maiores desafios sem dúvida é um desafio também para a minha organização e que os colegas que estão no terreno têm vindo a passar e nós apoiamos também alguns desses pequenos agricultores e grupos de pequenos agricultores para conseguirem mais qualidade mais consistência de produção é importante apoiá-los nomeadamente por parte da União Europeia da OSPA a AFD e outros temos vindo a conseguir apoiar e dar assistência técnica a muitos desses pequenos agricultores mas eu reconheço que esse é um desafio para todos vocês têm uma atividade propriamente dita mas depois também apoiam os pequenos agricultores temos agora então o painel das organizações que trabalham em estreita colaboração com esses pequenos colaboradores nós organizamos isto com a organização dos Pan-Africanos de Agricultores e e através seja das PMEs seja das grandes empresas que são nossos membros é importante poder que isso se reflita e que beneficie os pequenos agricultores melhorando assim as suas vidas as suas receitas o Darko é responsável pelo Saban Saka Nogano ela é não só uma jovem Audrey Darko que trabalha apaixonadamente com as comunidades rurais locais mas também muito especializada na área dos fertilizantes orgânicos porque essa é uma das soluções para estes agricultores tem vindo a desenvolver processos para converter os usidos de biomassa em material generável trabalha sobretudo com a cana de açúcar em concreto mas vamos falar um pouco mais sobre isto e eu li que na conferência da COPIN7 que teve lugar o ano passado no Egito a senhora ganhou um concurso do Departamento dos Estados Unidos Departamento para o Ambiente dos Estados Unidos bom é sempre importante para nós e agradável ver mais mulheres nesta área e com sucesso Audrey muito obrigada também por estar connosco tanto mais que eu sei que está em viagem portanto não foi fácil juntar-se a nós hoje mas muito obrigada mais uma vez e tem a palavra Audrey obrigada Isolina tenho aqui alguns probleminhas dê-me só um minuto eu enviei um fecheiro mas peço desculpa claro eu queria apenas lembrar que no nosso programa temos o Ibrahim Traoré não sei se o Gaetan também está connosco o Ibrahim Traoré é o chefe da divisão financeira do clima no Banco de Desenvolvimento para a África Ocidental o BOAD tivemos algumas dificuldades também em comunicar ou melhor comunicar com o Ibrahim a comunicação nem sempre é tão fácil como nós gostaríamos sobretudo quando está em viagem eu espero que ele ainda se consiga juntar a nós temos de qualquer forma ainda o Jacob ele não aparece no programa mas está connosco Jacob Maiga vem da Farmaline também no Kenya e também é responsável pelo Departamento de Agricultura Tecnológica e Inteligente do Kenya se o senhor Ibrahim Traoré não se conseguir juntar a nós tentaremos recebê-lo numa outra sessão Bom o e-mail que normalmente disponibilizamos para esta atividade e que muitos de vós através do qual muitos de vós nos poderão enviar mensagens acerca das vossas atividades empresariais para que possamos partilhar com todos já recebemos algumas nestas sessões continuem a fazê-lo gostaria de anunciar Audrey quando estiver pronta diga-me eu vou desde já avançando com alguns comentários que ia fazer no final na semana de 16 de outubro o dia mundial da alimentação enfim o dia que é o dia 15 de outubro mas essa semana toda se celebra com o apoio dos meus colegas nomeadamente a Infocom e do Gaitan que não sei se estão a ver mas é ele que está a gerir administrar esta sessão zoom iremos dar seguimento a vários dos pedidos que fizeram para a plataforma em que possam continuar as experiências para além destas sessões que são reduzidas pois não podemos exigir muito do vosso tempo iremos por isso lançar um blog para introduzir toda a informação que temos nas várias sessões de inovação bem como uma plataforma em que podemos passar mais informação podem ver aqui várias e teremos todo criar então uma plataforma para facilitar isso Audrey estás pronta? Sim Agora se tiver dificuldade pedimos aqui ao Axel para te ajudar cá está então a apresentação da Audrey Fantástico vemos então o ecrã Estão a ouvir-me? Estou a ouvi-la sim e temos então o primeiro PowerPoint Audrey S. Darko Vamos então posso começar se faz favor esteja à vontade Boa tarde para mim também é um prazer estar aqui entre vós aqui já é noite ou princípio da noite Bom dia boa tarde todos é para mim um prazer estar aqui para partilhar e dizer-vos aquilo que nós fazemos na Saban Saka somos uma Climate Tech Organization ou seja uma empresa de Climate Tech e de financiamento na área de carbono portanto aquilo que fazemos é melhorar os solos monitorizar monitorizar e ajudar as comunidades agrícolas e empoderando os agricultores ou a vida económica dos agricultores dos pequenos agricultores eu chamo Audrey Tarko sou agricultora sou pesquisadora e sou responsável pela Saban Saka o nosso é Nugana Saban Saka foi fundada em finais de 2018 e aqui demos o salto para a criação e para um projeto de piloto logo antes da pandemia e até hoje temos sido muito bem sucedidos o nosso seu objetivo é assegurar que construímos uma rede vasta de agricultores e que possam trabalhar de uma forma sustentável ajudando-os a mitigar e a encontrar medidas que possam enfrentar as consequências da alteração climática dignadamente a erosão dos solos para produzirem melhor Saban Saka vem da nossa língua local e evidentemente nós queremos aqui viver à altura do nome ou seja que significa transformar ou fazer algo novamente ou tornando ou renovando o que quer que seja e transformamos desperdício que se pode tornar num recurso transformando em produtos de valor acrescentado serviço regenerativo ao mesmo tempo que transformamos também mentalidades e vidas das comunidades e empresas de quem somos parceiros é isto que nós pretendemos fazer com a fundação da Saban Saka é imperativo na nossa opinião que inovemos nos nossos produtos processos temos que ter capacitação dos agricultores porque estes estão na linha da frente temos a possibilidade de partilhar conhecimentos e práticas locais e possamos aprender coisas formas novas de fazer as coisas aqui o histórico daquilo que tem vindo a acontecer em termos de choques climáticos na África subsariana também aqui em Nogana temos secas temos inundações temos muita biodiversidade perda de biodiversidade e de produção e porque os solos contêm dois tipos de carbono que são emitidos para o ambiente e nós podemos aqui evitar a produção de mais gases com efeito de estufa e nós produzimos produzir também a produzir mais se trabalharmos de forma sustentável o que é crucial se quisermos aumentar a nossa produção de alimentos e se quisermos fazê-lo de uma forma mais amiga do ambiente e o que fazemos? muito simplesmente nós resolvemos aqui três problemas mais de 65% dos solos precisam de regeneração sobretudo aqui no Nogana conhecemos melhor teremos estresse hídrico nos próximos anos com mais secas secas prolongadas devido à alteração climática temos nutrientes menos nutrientes por hectare do que a média e temos também a escassez de soil inputs ou seja que poderiam ajudar a regenerar a matéria e que não acontece e o o déficit é cerca de 50 a 60% por ano o que gostaríamos de tentar resolver é a a perda de carbono dos solos é da segunda maior fonte de emissão de gases com efeito de estufa por isso nós queremos manter o carbono no solo e o último problema que identificamos é nós sabemos que os agricultores são mais ricos isto é o estereótipo que existe mas muitos a maior parte aliás vive abaixo da linha de pobreza e nós queremos que tenham acesso a 1,7% do financiamento climático e realmente isto não é ideal porque são estes os agricultores que afinal de contas colocam os alimentos na nossa mesa a BIA da Farmer seja a BIA será a BIA Beatriz a BIA a agricultora com muitos problemas para poder fazer crescer as suas colheitas vive em uma comunidade de agrícola vulnerável às questões climáticas o que produz está sempre à mercê dos choques climáticos e tem um rendimento disponível de cerca de 4 dólares americanos não diz quando se é por mês ou se é por dia e não é forma de sobreviver o que é que nós fazemos? Sábado de Sáquia faz duas coisas primeira a nossa missão nós transformamos ou seja nós produzimos fertilizantes a nossa missão é acelerar a reseneração e a resiliência através de uma tecnologia e natureza a biocar de e com métodos de remoção do carbono do solo para sequestrar melhor esse carbono no solo a maior parte ou grande uma grande parte deste carbono fica rendido assim no solo isto chamamos sequestração e temos o modelo temos a biomassa ou os desperdícios de biomassa sustentável que é a fonte que vem das nossas das plantações bem como dos moinhos asseguramos que os agricultores têm acesso a um rendimento adicional resumindo o nosso modelo atual é passa por uma estratégia de desenvolvimento de carbon segregation ou seja são empresas que estão no setor alimentar ou não alimentar nós alinhamos os objetivos no sentido de ou diminuir as consequências do impacto climático ou produzir alimentos e desenvolvemos assim uma comunidade de toda a África que estão ameaçadas pelas secas ou pela degradação dos solos depois enviamos tudo isto com as propostas a estas agricultoras e fazemos um projeto e permitimos o investimento ou seja muito disto passa no desenvolvimento do projeto muitas vezes fazem o projeto eles próprios desenvolvimento do projeto mas às vezes negligencia-se o facto de os agricultores estarem na front line ou seja serem eles que estão na família da frente depois decidimos que precisamos de criar um modelo que nos permita partilhar algum deste queremos que estas práticas sejam mais sustentáveis do que aquelas que são trazadas atualmente de momento os ganhos para os agricultores é melhorar o PH dos solos acesso aos inputs acesso aos investimentos ou financiamento melhor dizendo e acesso a mercados temos empresas como exemplo como a Unilever que apoiam alguns dos projetos e comunidades e que têm conhecimentos na área da produção em determinados climas e desafios e tal que nós lançámos há uns anos atrás e que muito nos apraz o Gana está assim muito entusiasmada o meu país está entusiasmado em locais que do climate change muito bem eu já disse muito mas francamente eu estou muito entusiasmado por partilhar aquilo que vocês entenderam se sabe a.com temos aqui um site se virem aquilo que nós já fizemos no passado temos aqui um site e teremos todo o prazer em responder a quaisquer perguntas que possam ter muito obrigado Doutreia muito obrigado também tem aqui no chat e aqui tem aqui a colaboração entre comunidades e pessoas nós defendemos e os meus colegas que trabalham no recurso de inovação fazem-no com outras empresas e nós precisamos muito sobretudo em termos de práticas ou seja aqui temos um trabalho fantástico e sem mais tardar eu não vejo aqui o senhor Traore ainda do Banco de Alimento da África Ocidental aqui temos uma organização que trabalha com pequenos agricultores e fala de usar mais o novo business model eu sei que já está connosco eu sei que também está a viajar ou está em viagem Jacob está não estou certo sim sim estamos a ouvi-lo estão a ver o meu ecrã talvez talvez seja mais fácil se a Excel e agora não continuamos a não ter aquilo que é pretendido Excel muito obrigado tem um problema de som de som eu acho que é como Agora estamos a ouvir barulhos de fundo. Infelizmente estamos a ouvir barulhos de fundo. Nós somos uma empresa sediada no Quédia. E temos, identificamos os problemas, a identificação atrasada de pragas e doenças, degradação dos solos, deterioração das condições de saúde. Infelizmente o som não permite que usamos para poder interpretar. Enfim, o intérprete vai fazendo aquilo que pode. Dizia então, a deterioração das condições de saúde nas explorações, devido à alteração de químicos e fertilizantes, e emissões da agricultura que representam 24% de todas as emissões a nível mundial de gases com efeito de estufa. E baixo emprego jovem. Agora... Temos aqui... Porque muitas vezes o agricultor não identifica o fertilizante mais adequado. Ora, é difícil entender o que está a ser dito, infelizmente. Um problema que já existe desde há muito. O agricultor depende muito de tudo, enfim, está muito dependente. E aqui foram identificadas ferramentas, designadamente a utilização de drones, que são, infelizmente, muito caros. Não é realmente uma ferramenta que possa ser utilizada por muitos. 100 dólares por hora. E depois temos... À direita temos um consultor agrícola, que também custará cerca de 60 dólares por hora. Para este consultor, na área da agricultura, recolhe alguns dos elementos da exploração agrícola, para depois poder apresentar o seu relatório e soluções. Problemas que têm existido desde há muito. O facto de os agricultores não terem métodos para a identificação precoce das pragas e doenças, evidentemente é prejudicial. Se têm aqui este sistema, um sistema que funciona com energia solar, permite, então, a identificação e detecção é tempada e notifica o utilizador através de uma app com... identifica ou notifica a presença deste tipo de pragas ou doenças, com cerca de 97,5% de fiabilidade. Ou enviam uma mensagem ou uma aplicação. É um texto, neste caso, que é enviado. E... Temos aqui as deficiências identificadas. O texto mostra... O agricultor aqui deve aplicar determinado... Propõe-se que o agricultor utilize determinados fertilizantes ou pesticidas. E assim agora perdemos, de facto... temos bastante dificuldade em ouvir o que o orador está a dizer. Temos assim uma fiabilidade muito elevada nesta identificação e detecção. Então, nós cobramos ao agricultor para a utilização destes dispositivos 3 dólares. A utilização é paga consoante a utilização, o utilizador pagador. Ou seja, por cada dispositivo nós conseguimos obter cerca de 9 dólares visto termos para cada dispositivo beneficiámos 3 agricultores. temos assim dados que são obtidos através do dispositivo e dados que são conseguidos graças a tecnologias de observação da terra. Aqui temos 96% de margem de lucro nesta segunda parte. Aqui, este é o nosso modelo de rendimento. aqui temos as vantagens concorrenciais aplicação móvel os nossos dispositivos estão de forma permanente nas terras dos agricultores que fazem um escaneamento e sugerem a solução para o problema. Então, cerca de estes dispositivos recolhem imagens num raio de 600 metros o que evidentemente abrange também as explorações de agricultores vizinhos. Então, há uma das vantagens. As mensagens são enviadas e até agora tanto direta como indiretamente temos um impacto de cerca de 60 mil agricultores muitos deles são clientes repetentes sempre tudo aqui no Cânia estamos presentes em 17 condados em 5 países diferentes em África Namíbia Ruanda Uganda África do Sul Nigéria e Gâmbia e também agora Itália na Europa ou seja o nosso ponto de entrada no mercado europeu e recebemos também um prémio da Comeza bem como da Ernest & Young estamos também galerdoados com o prémio de Global Citizen Award e vou terminar aqui com uma citação do presidente Paul Kagame presidente da da Ruanda inspiração ver esta empresa inovadora de que tanto que tanto nos orgulha evidentemente bem como do CEO e fundador da Esther Vanjiru e é tudo o que se pode ouvir infelizmente muito obrigado Jacob muito obrigado a todos de voz eu sei que foi difícil também para a sua empresa devido à empresa todos os cumprimentos que tem e agradeço por consequente o estar aqui connosco eu vi aqui a frase de elogio do presidente Kagame do Ruanda é realmente uma empresa que providencia ou presta serviços essenciais com soluções inovadoras e nós tínhamos planeado estar numas futuras sessões para falarmos sobre o Smart Farming agricultura inteligente mas pensámos que este seria já um ponto de partida para partilhar connosco as informações todas as perguntas que tiverem comentários não se esqueçam de as colocar ou no chat ou na parte QIA eu sei que também faz informação não é? faz informação de agricultores e por conseguinte os agricultores são proprietários dos seus próprios dados mas sei que os treina ou faz a formação na área de gestão de dados para que não percam dados que são vitais e que afinal de contas também que lhes pertence e agora sem ter dado também eu tenho várias perguntas aqui que já foram colocadas no chat e eu poderia aqui resumir ou seja quase todos os oradores um pergunta sobre a certificação financiamento como é que planeia fazer o upscale também exemplos específicos é uma pergunta para o Peter geradores com secadores como é que aplica tudo isto a a a pequenos agricultores exemplos específicos sobre isto o equipamento sabem que equipamento inteligente em termos climáticos tem um custo e já foram aqui partilhadas algumas ideias mas por exemplo ser produzido a nível local importado a custos mais baixos continua a ser um problema grande sobretudo para os pequenos agricultores e para as PMEs e para as culturas ou para as produções de produtos autóctones para mercados locais sei que referiu a mercados locais mas como é que os consumidores como é que eles são sensibilizados para comprar este tipo de produtos autóctones será que são há uma campanha de sensibilização como é que é feita realmente aqui esta publicidade este anúncio para que realmente as pessoas estejam cientes das alterações da alteração climática e da necessidade de produzirmos de forma mais resiliente mais sustentável e também podemos produzir ou melhor consumir produtos locais Excel eu vejo que há aqui também muito diálogo no Q&A e aqui apelo a todas as organizações parceiras que possam estar aqui entre os participantes para tentarem trabalhar conosco nos ditos de estudo para partilharmos as melhores práticas e experiências no próprio campo é sempre evidentemente a solução muito boa vamos então começar da mesma forma como começamos esta sessão Peter vamos começar então e claro se tiverem alguma outra ideia comentário queiram acrescentar estejam à vontade para o fazer Peter muito obrigado a todas e a todos eu tenho já vi aqui algumas perguntas que me são dirigidas e eu tentarei responder e relativamente aquilo que eu partilhei convosco partilhei agora nas mensagens no Q&A e partilho convosco ou melhor deverá ser na chat links com informações que vos podem interessar de forma geral como é que nós fazemos o que nos propomos fazer fazemos o máximo possível no terreno localmente temos os nossos próprios moinhos por exemplo fabricamos nós próprios temos nossas próprias caldeiras que falam sobre que nós próprios e quanto ao equipamento da gasificação também somos nós que concebemos e construímos ou fabricamos muito o trabalho que fazemos é feito internamente quando fazemos uma 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 construção um fabrico localmente evidentemente que aqui preocupamos as questões os direitos de importação os custos relativos à importação e na maior parte das vezes a não ser que seja algo que não possa ser fabricado por nós próprios a nível local mas se não nós temos o nosso próprio fabrico local trabalhamos geografias e asseguramos que os nossos investidores sejam pacientes e é tudo que eu tinha a dizer muito obrigado muito obrigado Peter Fraser muito obrigado no chat vi algumas perguntas a que tentarei responder mas começaria até por uma que não foi aqui referida a sensibilização dos consumidores para estes alimentos subutilizados a grande vantagem que nos facilita isto na nossa empresa Forest África é que são produtos conhecidos agora resta-se a saber até que ponto os consumidores os consomem podemos comercializá-los as pessoas comem-nos em pequenas quantidades nos mercados ou na rua não estamos cientes disso as pessoas entram nos mercados e estes produtos à base de frutos selvagens ou silvestres e usam também os nomes locais e ao verem estes produtos com aqueles nomes locais que eles conhecem bem que os atraem isso é uma vantagem mas temos que aumentar a visibilidade para que as pessoas consumam ainda mais destes produtos locais e temos que os promover para termos sistemas alimentares fortes em África e em todo o continente também é importante aumentar o consumo e mais investimento para comercializar mais para que as pessoas conheçam também as vantagens nutritivas dos produtos são produtos biológicos naturais com um valor nutricional muito elevado e é importante preciso por isso transmitir essas vantagens outra pergunta que foi feita em relação às alterações e feitas alterações climáticas nestes produtos silvestres indígenas agora a minha apresentação eu referi que uma das partes mais interessantes é que estes frutos silvestres de alguma forma têm bons resultados em áreas com pouca pluviosidade e constatamos que estas árvores são muito resilientes já seca claro que a seca reduz a produção destes frutos silvestres mas até ao momento a agricultura como sabem faz parte das nossas vidas mas por vezes as culturas que têm problemas com irrigação e mesmo que as outras produções possam quebrar completamente os frutos silvestres é se conseguem ter sempre alguma produção sabemos que mesmo com a seca que possa afetar a produção alimentar a nível dos frutos silvestres e mesmo assim o desafio é menor mas isso significa que mesmo durante a seca é possível conseguirmos fazer alguma colheita destes frutos silvestres temos vindo a constatar isso nestes últimos anos outra pergunta era em termos dos talhos do nosso contrato mas isso eu irei partilhar convosco no chat muito obrigada Fraser se puder desligar o seu microfone porque se não começa a fazer quando os outros falam está melhor agora um esclarecimento muitos dos participantes têm-nos estado a acompanhar através do telemóvel nem sempre conseguem ver o chat e é por isso que nós temos feito estas perguntas aqui diretamente nem tão pouco se já viram alguns dos contactos mas falem connosco nós não podemos partilhar convosco contactos privados sem a autorização dos próprios mas falem connosco se nos pedirem para os pormos em contacto nós falemos com todo o prazer Bruno eu só vi uma pergunta que tinha a ver com o facto de não termos produção durante toda ou o facto de nós não termos época baixa na nossa produção como é que era possível termos uma produção constante ao longo do ano nós temos três tipos de ambientes de produção na Zâmbia no verão agosto até novembro caracteriza-se por um calor elevado e nesse ambiente precisamos de um ambiente de produção que permita um herejamento evitar que o calor se acumule e por isso é que utilizamos aqueles tolos de rede que permitem que a nossa produção seja feita minimizando a infestação por insetos e também evitar a evaporação que é o que acontece mais do verão portanto este tipo de ambiente ajuda também a gerir a água e a melhor a qualidade dos produtos graças a este tipo de tolos portanto neste período utilizamos esse tipo de proteção de tolos depois na estação seguinte que vai de novembro a abril precisamos de um ambiente que permita também algum herejamento mas evitar a chuva para produzirmos o mínimo requerido sem problemas e para aumentar a umidade há certos tipos de túneis que não permitem muito herejamento se não teremos doenças fúngicas e as estufas que têm ventilação no topo permitem evitar estas doenças fúngicas e depois quando chega a época fria abril maio até julho estou sempre a falar da Zâmbia é claro fica muito frio nesse período e aquilo que precisamos e é aí que os túneis são tão práticos porque armazenam o calor portanto o que nós fazemos é ir variando o nosso ambiente de produção nestes termos conforme as estações do ano ou seja vamos nos adaptando às condições climatéricas por exemplo quando vem na época das chuvas não podemos produzir em campo aberto começa a haver algum apodrecimento se o fizéssemos e nós éramos algumas das poucas empresas que tinha este tipo de ambiente de produção que se adaptava às estações acabamos por ter uma enorme procura nessa altura porque os outros produtores tinham dificuldades e é essa a nossa estratégia é procurar ter ambientes de produção que se adaptem às condições climatéricas e é assim que conseguimos fazer uma produção constante ao longo do ano muito obrigado Bruno muito interessante na colete nós iremos partilhar essa informação quando enviarmos o e-mail ou o e-mail de seguimento também para a OCDE temos partilhado alguns estudos climáticos por cultura por país e que confirma essa sua estratégia Bruno é uma área que temos que trabalhar mais e é importante falarmos sobre isso Audrey tem que ligar o microfone Audrey está de microfone desligado ou pelo menos estamos sem som quero acrescentar alguma coisa já que em breve vamos concluir a sessão bom eu penso que os colegas já disseram quase tudo queria apenas lembrar para melhorar a segurança alimentar as condições nomeadamente em termos de refrigeração de melhoramento dos solos que permitam melhorar a resiliência das plantas para não termos que utilizar muitos químicos nem gastar muito dinheiro com outro tipo de intervenções esse seria o meu conselho obrigada Audrey com efeito surgiram alguns comentários no chat sobre a necessidade pelo menos da parte de alguns países de partilharem mais informação sobre as tecnologias disponíveis porque em alguns países é mais difícil ter acesso a essas tecnologias e mesmo nem sabem do que existe no mercado e portanto Audrey o trabalho que tem feito é muito relevante o Jacob tem também algumas perguntas para além de um dos meus colegas tem a ver com as culturas e as pragas que o seu sistema consegue abranger para além da questão da colaboração com os pequenos agricultores e a expansão muito obrigado bom fizeram-me realmente bastantes perguntas eu vou tentar conjugá-las numa resposta começando pela última sobre as pragas que o nosso sistema consegue detectar até 8000 espécies diferentes de culturas temos uma base de dados global o sistema pode ser utilizado em qualquer país não tem que ser só no quênia nós temos feito testes piloto em 5 países diferentes com todo o sucesso também na Zâmbia na Gâmbia enfim em vários países eu estou aberto a parcerias para que possamos fazer chegar este dispositivo podemos enviar para a África do Sul por exemplo um cartão SIM e uma aplicação a coisa faz em 5 minutos e depois funciona exatamente como se estivéssemos aqui no Kénia quando se o coloca na vossa exploração agrícola conseguem obter as informações imediatamente podemos por isso trabalhar com vários países posto isto e deixamos de ouvir o Jacob que aliás continuamos a ouvir agora mas com muitos cortes eu gostaria portanto de colaborar convosco em relação à formação de agricultores Jacob eu penso que está com problemas de ligação bom podemos sempre partilhar informação de outra forma realmente o Jacob está com muitos problemas de comunicação nós não conseguimos ouvir agora não ouvimos nada na verdade não conseguimos ouvir o Jacob agora parece que sim bom vamos tentar senão você introduz essa informação no chat ok e parece que vai ter que ser isso mesmo Jacob não não está não está não está a passar em condições praticamente o conseguimos ouvir portanto não Jacob não podemos ouvir se tiver tempo não sei se eu consigo fazer agora para escrever isso no chat ou então pode depois enviar-nos essa informação detalhada e nós partilharemos por e-mail com os outros participantes já agora vou dizer que as todas apresentações irão ser disponibilizadas nas várias línguas assim como a gravação desta sessão e quaisquer outro documento que seja útil bom a não ser que algum de vocês tenha mais perguntas até porque o tempo urge temos falta-nos 15 minutos tínhamos recordado no início as PMEs os pequenos agricultores têm que ter práticas agrícolas resilientes e amigas do ambiente inovadoras falámos todos da tecnologia das competências que passam por investigação financiamento formação para desenvolver essas inovações para que a atividade cresça falámos também da literacia climática e atender aos custos da adaptação ora estas são algumas áreas em que o Jeremy o DG da College que tem vindo a acompanhar esta sessão e que poderá partilhar connosco algumas reflexões ideias claro e algumas áreas que a Collet também pode apoiar iremos certamente depois fazê-lo eventualmente com algumas das vossas parcerias Jeremy tem a palavra muito obrigado Isolina boa tarde bom dia ou boa noite conforme o local onde se encontrem começo por agradecer a todos os oradores por terem partilhado connosco as vossas experiências conhecimentos tão inspiradoras agradeço também a todos os participantes nesta sessão pelos vossos contributos que são muito válidos nas vossas ideias perguntas é razão de fazermos esta série de reuniões é precisamente essa e depois tentaremos dar-vos informação de uma forma mais permanente para podermos continuar estes intercâmbios agradeço portanto a todos pela colaboração aos doadores e patrocinadores foi uma sessão muito interessante muito relevante hoje sabemos que as alterações climáticas vieram para ficar já há uns anos aliás como foi explicado pelo CEO nas palavras introdutórias e os pedidos de apoio que temos vindo a receber diariamente mostram exatamente isso pedidos de todo o mundo no âmbito dos programas que temos vindo a apoiar e a gerir as alterações climáticas são um problema global mas que se sente ao nível local a vários níveis e que tem impacto na vida das pessoas nas comunidades de forma diferente consoante o tipo de atividade condições económicas localização geográfica mas há sempre algum tipo de impacto na colide tentamos ter uma perspectiva tripla sobre os vários sistemas mais este é um daqueles setores mais vulneráveis e mais impactados pelas alterações climáticas pelas razões que já foram aqui referidas hoje sabe-se também reconhece-se que é um dos principais contribuidores para as alterações climáticas é a ação humana e reconhecendo-se também que estão aí também algumas soluções portanto todo este triângulo que temos que gerir que temos que considerar nos sistemas agrícolas e agroalimentares na colide nem particiria com outras entidades sobretudo com a PARFO temos vários níveis de e complementares de intervenção para abordar as alterações climáticas não vou demorar muito tempo apenas tentar resumi-lo primeiro nível para nós é um nível micro perceber o problema os problemas e assegurar que podemos contribuir de forma significativa para o nível político e de defesa a nossa posição é vermos as alterações climáticas como fazendo parte de uma abordagem geral à sustentabilidade aos três pilares de sustentabilidade social económico e ambiental tudo isto faz parte da nossa missão da organização contribuir em todas estas para todos os ODS e na prática significa defender uma abordagem coerente para o desenvolvimento com impacto direto ou indireto nas alterações climáticas atender a todos os ODS não só por razões de alterações climáticas mas também para reduzir a pobreza etc este é o primeiro nível o segundo nível é identificar monitorizar e contribuir para a construção de novas tecnologias práticas e como aceder a elas em termos de financiamento numa perspectiva de execução isso é muito trabalho é um esforço grande o que a Collette tem vindo a desenvolver ao longo dos anos gestão dos solos dos recursos hídricos redução dos desperdícios energéticos enfim todas estas áreas são fundamentais hoje em dia e ao mesmo tempo tem também um sofrem diretamente o impacto das alterações climáticas e há aqui também oportunidades para contribuir para as soluções o terceiro nível é o nível micro já foi aqui referido apoio direto a cada entidade individualmente através destas novas práticas tecnologias sistemas formação contribuir para que as empresas desenvolvam um plano de negócio para implementarem estas alterações e quando vemos as alterações climáticas a mitigação e a adaptação às alterações climáticas o nosso foco tem sido em criar resiliência significa que procuramos ver como é que é possível estas pequenas empresas ou cooperativas sobreviverem aos impactos às crises e também proceder às alterações necessárias em termos logísticos de produção que lhes permitam responder mais facilmente aos estímulos há também a questão da adaptação que é aliás o essencial do que aqui foi falado como se adaptarem aos impactos que são sentidos através da adaptação de novas práticas novas tecnologias práticas de produção em terceiro lugar uma forma mais transformadora ver como adaptar todo o modelo de negócio e a social de forma a que a produção continue as vendas continuem a aumentar continua a haver uma viabilidade económica de forma sustentável bom em resumo estas são as nossas áreas de intervenção ou níveis de intervenção continuaremos a trabalhar nestas áreas como disse sempre aumentar a resiliência sobretudo como lidar com as consequências das alterações climáticas e como foi acredito por vários intervenientes na área dos sistemas agrícolas agroalimentares que devem ser parte da solução também a forma de ter acesso ao financiamento etc portanto isto está nos nossos objetivos também com base nos pedidos de apoio que temos vindo a receber em recente era aquilo que eu tinha a dizer muito obrigado a todos pelos vossos contributos obrigado à equipa e ao Teams iremos preparar já a próxima sessão e mantenham sem contacto connosco podem ser enfim os vários contactos já foram partilhados seja para partilharem alguma coisa connosco para alguns pedidos de apoio mas era tudo passo de novo a palavra à Isolina obrigada Jeremy por esta perspectiva alargada esta sessão foi apenas uma pequena parte daquilo que fazemos destacando apenas alguns exemplos de casos de sucesso mas nós fazemos muito mais sozinhos e em colaboração com outros por isso nem contactem-nos por e-mail passam pedidos de apoio apoio que é sempre necessário para as pequenas empresas bom eu não tenho nada mais a acrescentar já foi tudo dito agradeço a todos aos oradores claro vamos manter-nos em contacto e a todos os participantes aos intérpretes que agradecem também e a toda a equipa que colaborou a connosco a Axel talvez possa ligar a câmera ao Gaitan que sempre nos une antes e depois do zoom e a trabalhar também no nosso blog nas redes sociais da Pafo e da College mais uma vez a senhora também agradece aos intérpretes que nos permitiram comunicar em três línguas fiquem bem e até breve e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto